Olá adeptos do Benfica, temos uma notícia bombástica acerca do nosso grande treinador do Benfica, Roger Schmid. Mas antes gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para ficarem informados sobre tudo o que acontece no Benfica. Vamos ao vídeo. A SAD do Benfica está prestes a renovar o contrato de Roger Schmid, que termina em junho de 2024. Essa notícia é um claro sinal da satisfação de Rui Costa com o trabalho levado a cabo pelo treinador alemão, que tem impressionado nos últimos tempos. De acordo com o jornal A Bola, as conversas para a renovação estão muito próximas de ser concretizadas, com Schmid a estender o seu contrato com as águias por mais duas temporadas até junho de 2026. Além disso, há planos para aumentar a cláusula de rescisão do técnico, que atualmente está nos 10 milhões de euros, bem como o seu salário. Espera-se que o treinador alemão passe a ganhar mais de um milhão de euros líquido por época. No entanto, as conversas sobre a renovação de contrato com o Benfica foram adiadas pelo próprio Roger Schmid até ao final da temporada. O treinador encarnado está totalmente focado na reta final do Campeonato e da Liga dos Campeões e prefere concentrar-se em alcançar algo especial para o clube neste momento decisivo. Se a renovação for confirmada, os adeptos do Benfica podem questionar se Roger Schmid merece uma nova revisão salarial, tendo em conta o seu excelente desempenho até agora. Será que o técnico alemão continuará a liderar o clube rumo a novas conquistas nos próximos anos? Só o tempo dirá. E você? Está pronto para se inscrever no canal do Benfica para acompanhar todas as novidades sobre este assunto? Adeptos do Benfica, inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Clique num dos vídeos que apareceu na sua tela. Vocês vão adorar as novidades que temos para si. E aí E aí Obrigado.